Salve, salve rapaziada, mais um episódio aqui de Tsubasa Jornada, eu acho que a gente tá chegando no fim, médio pro fim, vamos continuar. Queria agradecer vocês aí pelo apoio, continue deixando o like, se inscrevam no canal. Mano, eu tô fazendo essa série aí porque tem muita gente pedindo, beleza? Então faça sua parte, deixa o like. Vamos lá, vamos continuar aqui. No episódio passado a gente ganhou lá do Uruguai, eu falei Itália no final do vídeo, a galera me zoou nos comentários, foi mal, é porque eu tenho probleminhas. Mas enfim, cara, vamos ver se hoje a gente estreia nesse torneio internacional, porque até o momento a gente jogou só amistosos, né? Ó, inclusive a gente vai continuar daqui onde a gente parou, a gente venceu o Uruguai e estamos comemorando nossa primeira vitória. Gito brabo, gigantesco, mano, joga muito. Misaki Tsubasa, boa dupla, mano, de ataque. E galera, enquanto eles falam, vou trocar uma ideia com vocês. Teve gente que falou assim nos comentários, que o Lucas é meio secundário na história, apesar de ser uma jornada do nosso jogador, né? E mano, é verdade, eu notei isso, cara. Eu notei que é bem secundário, ele responde umas perguntas quase nunca e quase nem aparece na história, né? Eu acho que é mais focada nos jogadores do Japão, ali no Tsubasa e em outros principais. O que é uma pena, eu acho que deveria ter focado mais realmente no jogador que a gente cria. Aí, ó, ele falou de nós, mas o Lucas ainda precisa se forçar a mais. Vamos ver o que vai rolar, né? Os caras do Uruguai tão brabos, mano. O Victorino corria muito, mano, tá louco. E agora continua a história, mano. Será que mais uma delegação chegando? Capitão da França, mano. Eu acho que o primeiro jogador está fazendo o final do que eu sou. E agora eu acho que estou passando em. Tô na frente. Galera da França chegou um como? Temos que respeitar os caras, são campeão mundial na vida real. Vamos ver se aqui do game os caras são bravos também, manos. Será que vai acontecer um concorso de Schneider? Ok, campeonato vai começar amanhã. Caraca, o cara tá com problema nas famílias, mano. Ih, ele foi pro Bayern de Munique, mano, o Schneider. Ok, o pai dele ficou feliz, aparentemente. Ok, estamos indo pro menu agora, mano. Ganhamos aqui algumas recompensas nos últimos jogos. Agora você pode ver essas lembranças em filme. Tsubasa vai ao Brasil, adeus Roberto, ok. Vamos ver o menu de treino, a gente vai jogar contra a Itália. E vai ser a primeira partida preliminar da liga, gente. Temos pontos de habilidade pra botar no Luquinhas. Vamos botar em velocidade. Vai chegar a velocidade de 64. Vamos botar potência também, manos. Potência. Chegar. Ah, não vai a 68. É, deixa aqui o máximo possível. Aplicamos habilidades. Movimento. Nossa, agora... Hum, eu tenho chute banana. Chute com uma curva acentuada para atrapalhar o goleiro. Botei chute banana, chute aéreo. Eu tenho voleio com salto. Estamos melhorando. Super chute, não tenho nada ainda. Dribble 1. Só tenho 2. Passe longo. Só tenho 1 ainda. Chute combinado, nada. Passe combinado também não. Dividida. Opa, aqui ó. Dividida 2. Tem carrinho desesperado. Vamos testar esse. E o bloqueio. Bloqueio por dentro. Bloqueio de salto. Vamos botar por dentro. E a habilidade aqui, vamos ver. Ó, temos corredor orgulhoso. E agora, caçador de gol. Aumenta um pouco o seu poder do chute rasteiro. Vamos botar aqui. Ah, não. Dá pra botar esse a mais, né? Então, a gente ganhou mais uma habilidade. Que é caçador ao gol. E agora temos franco atirador, chutador do meio campo e corredor orgulhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui na reunião tática. O adversário da primeira rodada é um time que dizem ser candidato real ao título. A Itália, manos. A Itália que tem o melhor goleiro da Europa aqui, segundo eles, né? Eles se orgulham de usar uma estratégia defensiva sólida, conhecida como catenaccio. A quantidade de gols sofridos é muito pequena. Devem essa impenetrabilidade em grande parte ao goleiro, Hernandes. Ele não levou nenhum gol em quase um ano. Se você quiser descobrir como derrotar uma defesa tão fechada, precisa entrar em uma formação que permita chutar várias vezes. Ok. Se atacar sem pensar, vai acabar vítima do atacante deles, o Russiano. Sua combinação de poder e técnica faz dele o pilar central do ataque. Eu vi seus jogos-treinos e estou convencido que tem habilidade de enfrentar o mundo. Vai lá e mostra o que sabe. Bom, pra quem não lembra, a Itália tem aquele atacante Russiano que é mala, lembra? Estrelinha. Que eles ficaram até em dúvida se levar ao campeonato ou não. Acabaram que levaram e ele detonou a Alemanha. E eles têm esse goleiro que é muito bom. Vamos pra partida, manos. E agora temos o dia marcado aqui para o início do campeonato, manos. Que da hora, velho. Chegou o grande dia. Campeonato Internacional. O nome é o Desafio Mundial de Venil. Vamos ver a entrada dos jogadores aqui, manos. A Argentina vai ser a primeira a entrar aqui. O Juan Dias é o destaque. Caraca, mano. Carlos Barra, o brasileiro, velho. Que da hora, mano. Aí, ó, manos. O francês, ele se de Pierre. Agora temos a Alemanha em destaque o Schneider. E agora a Itália botaram em destaque o goleiro Hernandes. Podia ter botado o atacante problema deles também. Inclusive eles mostraram aqui, ó. Mas não podemos esquecer a nova estrela do ataque, o Leonardo Russiano. E agora o Japão, que é o nosso time, manos. E eles estão, tipo, meu Deus. Abismado com a torcida, com o estádio, com tudo. E o Tsubasa, obviamente, é o destaque do Japão, manos. Vamos ver se eles vão mostrar Lucas. Não. Agora a Holanda, cara. A Holanda, o Cuivor. Cuivor. É o destaque. Camisa 14. E o Senegal, que tem aqui como destaque... Qual o nome dele? Não vi. Estados Unidos também presente. Olha só, mano. Que da hora. E agora vamos arrumar aqui os desafios. Quer dizer, o desafio pessoal, né? Dividida, dribles. Vamos botar dribles pra ver se a gente ganha pontos. Botar aqui selecionar o grupo. Grupo A. Beleza. Beleza. Continuamos. E agora vamos ver. Eles falaram que a gente tem que ter uma tática organizada e chutar muito. Olha só a tática que botaram aqui. Eu não consigo mudar, né? Eu consigo mudar posições. Mas nem de todo mundo. Lucas tá na frente com Ryuga, Tsubasa na meiuca, como sempre ali. Bom, mas a gente tem essa aqui. Formação ofensiva, defensiva, combo, força e meio campo, cara. Deixa eu ver. Tem que botar um ataque e avanço. Jogadores tendem a jogar próximo ao adversário. Acho que a gente tem que usar essa. E talvez usar o combo de ultrapassagem. E a gente seleciona aqui Lucas, Tsubasa, Ryuga, Mizaki. Pra chegar com tudo na frente. Mais uma coisa importante. O Lucas está com o custo 68 e no gol temos o mito Wakabayashi. Bora pro jogo, gente. E começou a partida. Inclusive não vi a parte que o Lucas responde geralmente, né? Acho que não teve, mano. Eu passei sem querer. Mas enfim, tem tanta falação que às vezes eu posso ter passado sem querer. Vamos tentar ganhar aqui da Itália, Mizaki, brabo. Bora, Lucas. Já foi pra cima do primeiro. Vai, vai, vai. Não. Linda Tsubasa. Vai rolar chute de trivela. Chute de trivela, vai. Vou alcançar o goleiro, mano. Esse é o melhor goleiro da Europa, segundo os caras, velho. Ó o Luquinhas. Consigo passar. Linda. Agora, Lucas. Vai. Nossa, na hora do chute. Deixa eu só arrumar uma parada aqui do combo de ultrapassagem. Porque eu botei o Lucas e o Ryuga e o Tsubasa. Eles já estão na frente. Então a gente tem que botar o Mizagi, o Kazuo, o Massal. E vamos botar pra subir o Tsubasa aqui. Tá, vem o italiano. Opa, o giro tinha chegado, hein. Chutaço, goleiro. Nossa. Agora esse goleiro aqui é bom, mano. Primeiro tempo já foi. Realmente o jogo é muito difícil, cara. Com meus jogadores agora. Agora sim, mano. E somos nós que vamos mudar isso. Bom, a gente tinha um nível abaixo antes. Bora. E somos nós que vamos mudar isso. Bora, Okabayashi. Ele chegou, mano. Ele é bravo. Começou a partida, mano. E os caras estão se pistolando. Olha aí, mano. Que isso? Caramba. Gito ficou pra trás. Vai, Gito. Vai, Gito. Nossa, na hora. Caramba. Que isso? Olha isso. Que épico, mano. Bora, bora pra frente. Não conseguiu. Não conseguiu dribar, mano. Os caras defendem muito bem. Tá louco. Boa. O que aconteceu, mano? Ih, rapaz. Ih, rapaz. É uma falta. O que deu, mano? Caraca, que gulaço, moleque Mano, Yuva conseguiu furar o melhor goleiro da Europa Ele quer ser o melhor do mundo, mano, que isso Ousado, mano É, não deu o Junior na Jin, né E agora continuamos a partida Vamos lá, 1x0, mano Tsubasa, Tsubasa Shujitsu, ele vela agora Vai, Tsubasa, pra fazer, pra furar mais uma vez esse goleiro Pegou Que isso, pegou de novo Boa, agora Vamos ver se a gente consegue Shujitsu, tigre Tomou, 2 do Ryu Mano, o Ryu gamito demais Caraca Por essa o goleiro não esperava, mano Ele quer ser o melhor do mundo Ele tá no caminho, hein, velho Matada violenta, velho Nossa, o braço do cara foi pra trás Vencemos, vamos ver a festa da galera agora, mano A partida foi vencida A pauta pelo nosso maravilhoso jogadores com desempenho incrível Conseguimos, rapaziada Acabando com o time estrelinho do Luciano Aí, o melhor goleiro da Europa é Tsubasa É, o Luciano, ele tretou com a galera E não fez gol, né, mano Vai saudar com a galera, mano Ih, agora os caras vão se Se quebrar lá Nossa, ele tá pedindo desculpa aí no goleiro Lá vem uma estrelinha, mano Eles ainda podem passar a próxima fase Beleza, vamos ver se a Itália vai chegar longe, mano Ó, lá vem um cara misterioso, mano Lá vem um cara Eita Quem será esse cara misterioso, velho? Subasa vai ter que reventar o chute aí, velho Caraca, ele vai upar o chute de Trivela, mano Pô, ele vai ficar bravo demais Bom, rapaziada, já estamos prontos para ir para o nosso segundo jogo É contra a Holanda Mas antes a gente tem aqui que upar o nosso jogador O Lucas ganhou pontos de habilidade Ainda não fizemos gol com ele, acreditam, mano? Eu tô com 400 pontos de habilidade, moleque Nossa, vamos lá Velocidade Vamos dar uma boa upada em velocidade Vamos fazer ele veloz Chegar no 70, pelo menos Boa Agora a gente bota potência 70 Será que vai em 70? Ataque já tá com 70, né? Dá pra deixar aqui onde tá E botar mais velocidade Aí fica 71, 70, 70 Acho que fica bom assim, mano Então o Luquinhas é uma boa upada aqui, mano Aqui tá tudo igual ainda Então deixamos assim E bora pro segundo jogo aí Contra a Holanda Vamos lá Vamos receber a instrução aqui Tem que cuidar dele Hum, ele lembra então o Schneider da Alemanha Que chuta muito É, se a gente ganhou da Itália, mano A Holanda vai ser fichinha Mentira, mas a gente tá preparado O treinador já deu as dicas Caraca, o Misugi vai jogar, rapaziada Pô, vai ser da hora Jogar com o Misugi Depois de um tempinho aí Ele vem mesmo pro jogo, mano Bora lá Que ótimo, hora do show Camisa 14 Bora lá Vamos dar uma animada no Misugi, mano O reencontro de Lucas e Misugi jogando juntos Aí o treinador da Holanda agora Ok, Cleber, vamos ver Ok, Cleber, vamos ver Estão baixando a bola do Clive, eu acho bom isso E aí Os caras ficam tretando igual da Itália também, mano. Vamos ver como é que tá a nossa tática. Se tá igualzinha. Está igualzinha. Deixa eu ver só aqui o Lucas. Lucas tá com 72 de custo. Vamos pra cima da Holanda. É, Holanda. E começou, bora. Olha como vem o Rio. Já perdendo a bola. Cuidado com o ciclismo aí, hein. Ele tá com medo, mas cuidado com ele. Subazos. Subazos. Chute de trivela no tantinho pra cansar o goleiro. Pegou primeiro. Lucas. Subazos. Driblou. De novo, Subazos. Trivela, gente. Trivela, vai. Trivela. Ah, pegou de novo. Bora, Ryuga. Ele tá com chute de tigre. Driblou. Boa. Agora. Agora. Vai. Chute de tigre. Do tigre. Toma. Nossa. Tá jogando muito. Pô, giro o Ryuga. Tá jogando fino, rapaziada. E a Holanda me parece mais fácil que a Itália, hein. Nossa, olha como ele passou bonito, mano. Olha como ele passou bonito. Depois soltou o chute do tigre sem chance. Opa, perdi a bola aqui pro Klayer. É o craque. É o craque do time. Chutou lá no meio do campo. Nossa, que isso. Meteu um chute de sola. Não. Acabou. Boa. Olha o Tsubasa. Driblou agora. Trivelão. 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 Vai. Que isso. Chute duplo. Meu Deus. Pegou o chute duplo. Mano, tá de sacanagem. Nossa, não dá pra parar os caras. Tem que pegar o Kaiser. Acabou. Mano, acabou o primeiro tempo. Ok, pediu pra gente descansar o pé. A gente vai descansar o pé. E vamos pro segundo tempo. Misugi tá de volta. É o reencontro de Lucas e Misugi. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol hoje, mano, com o Lucas. Vamos lá, manos. Temos o Misugi. Vamos ver se ele entrou no lugar de quem aqui. Ele entrou... Nossa, olha como tá o time, mano. Tsubasa, Ryuga, Lucas e Misugi. Tá muito apelão isso aqui, velho. Driblou primeiro. Ele tá vindo. Na hora que ele armar o chute, eu vou. Eu vou. Eu vou. Agora. Jitu. Ele deixou... Juntou o cara, mano. Ignorante. Meu Deus. Que isso, mano. Não. Vai. Meu Deus, tomamos. Hum, que defesa, mano. Tá muito louco isso aqui. Chegou a suar o goleiro, mano. Salvou muito. O Jitu tá morto ainda. Bora. Misugi. Escapou. Vai, Misugi. Primeiro. Vai, Misugi. Vai, Misugi. Ai, na hora do chute. Ó o Cliver. Ficou pra trás. Quer dizer... Que linda. Misugi. Não. Acabou. Vencemos a Holanda. O jogo tem o segundo tempo. Cara, foi muito difícil. E o Luquinhas continua correndo atrás do seu gol. Gente, vou fazer uma pergunta pra série pra vocês aqui. Será que o Lucas vai conseguir marcar um gol até o final da série? Eu acho que a gente tá no meio pro final já, hein. Jogamos dois jogos nesse desafio aí internacional juvenil. Ganhamos os dois. E eu tô achando que não vai rolar. Bom, pelo menos o Misugi retornou. Os dois se reencontraram. Ele jogou muita bola. Quase fez um gol. E vencemos a Holanda. Fiquem ligados que teremos mais Tsubasa. Estamos aí chegando na reta final, eu acho, da série, tá, manos? Tamo junto, valeu. E hoje, 6 horas, tem mais um vídeo. Tchau. Tchau.